Agora é pênalti, olha o estilo, ó, vem ele se preparando, posicionado fora da grande área, after daquela última conferida, tem a chance de fazer o segundo gol na partida o Guilherme Castilho. Vem pra fazer mais um, é pra tentar fazer o sexto gol da equipe do Ceará, 3 vira 6, acaba, partiu o Castilho, bateu, 3 a 0! Gol!